Salve! Aqui é o Dobs do Certo! Sou o jogador de Team FightetX, desafiante em todos os conjuntos do TFT E no vídeo de hoje, galera, eu vou trazer aí pra vocês Gameplayzinha jogando de fortuna, terminando na Irelia Carry Confere essa gameplay Antes do vídeo, vou pedir pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, beleza? Então é isso, vamos embora pro vídeo! Salve! Aqui é o Dobs do Certo! Nossa, a gente tá muito em bonde aqui, pô! A gente tá muito em bonde aqui, pô! E aí? Assinatura de Spoiler? O que eu tô jogando aqui? Custou um! Quero pegar diferentão na assinatura de Spoiler porque diferentão tá broken mesmo! Porra! Ah, cara, vai tomar no cu! Eu ia o pau, roletei, véi! Dei um roll for fun, véi! Ah, mano, ainda vou perder o round depois de dar roll, cara! Ah, eu boto no cu! Ah, eu boto no aqui e tiver o pado! Se eu ganhar, eu ganhei! Se eu perder, eu perdi! Se eu ganhar, eu ganhei! Se eu perder, eu perdi! Se eu perder, eu ganhei! E aí? Tá tirando um em um jogo! Aqui eu ganhei, né, véi! Merda! Calma! Calma! Bruno, uh? Eu.. Porra! Uh... Cara! Tá bugado meu Fortuna, porra! Só tirar um... Ou então... Tem uma parada aqui pra.... LIia! Falar sobre... É... Assinatura de spoiler e eu tô puxando uma build de... Que nem é boa, véi. Com espátula, essas coisas. Co que eu faço? Co que eu faço? Não me esponja, não me esponja. Não me esponja, não me esponja. Não me esponja, não me esponja. Galera, quais são os dias e com 3? Qual a chance disso acontecer, galera? Será que vai ser engraçado? Eu tirar outro 1... Aí achar que vou tirar 1 em todas... Aí vou lá e tiro 6. Vai ser... vai ser hilário. Não vai, não. 5? Ah! E aí? Um, dois, três, quatro... Buildar, né? Porque vai... Aqui. É isso, né? É isso, né? Bom... Um, dois, três... Tudo bem? Como que é isso? Não olha aí... Vamos... Vem a descobrir a escuridão. Não tem problema. Vamos! Tô com muita gente de backline, véi. Ei, calma. Não, não, não. O que é isso? O que é isso? Que susto, véi. Caralho, o jogo tá loucura, véi. Item, 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 artefato, item, artefato, item. Vou até fazer isso agora, pô. Vai pro reto. Não. Aquele cara não vai parecer tá bem. High Interest. Ah, bem, véi. Algumente bom. Não, mano, não é possível ganhar, pô. Não tem como. Esse cara tá de diferentão. Esse cara aqui tá giga. Aí mesmo. De me curar das somas que o mundo me dá. De prosseguir deixar o que passou pra trás. Deve ter pego porradeiros, véi. Fico meio de pegar porradeiros, mas não peguei um tão bom também. Caralho, maldita Luxe do cara, véi. Achei que dava pra matar umas duas aqui, vou matar nenhuma. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Ah, dei um tapa a mais na XP. Pra level, pra level eu queria. Nem fodendo. Uh, Irelia com esses itens, caralho. Holy! Bis! Isso é necessário. Os derrotados só me fortalecem. Cara, vai tomar no cu. Meu Deus, eu tenho Irelia. Meu Deus, meu Deus. Entrega o jogo. Peraí. Isto é necessário. Brother, essa é a Irelia mais da história. da história, pô. Cara, eu escamei uns três caras, uns dois caras de safefador, né? Que esse cai em dois. Dão nove, né? Que esse gold. Pera aí. Soraka, né? Lee. Mati. Rune! A gente vai ver isso. Meu Deus! Calma. Ah, acho que eu vou assim pro nobre, velho. Não tem pra que eu vou letar aqui, pô. Caí em dois. Mirella é um. Que bom. Um Kong 2 no 360 do Caim. Ou um Lee 2. Um Lee 2 no 360 do Caim. Agora, tipo assim... É... Então, eu tô Giga. Isso é um fato. O meu Cash Out foi incrível. Outro fato. A única coisa que eu não sei aqui é, tipo assim, como o Lobby teve muito spike de muita... Muito drop de coisa, eu tô tão à frente assim do Lobby, tá ligado? Mas o meu Cash Out foi muito bizarro. Tipo assim... Eu tô com... Eu acho que esse combo aqui deve ser a Irelia dos sonhos, velho. E aí, esse boneco tá bolado pra caralho. Eu tenho o Zen Hot. Que é da hora. Tem item extra pra botar na front e tal. Tipo, bateu um Lee 2 aqui, Irelia 2. E aí, eu tenho o Caim pra rodar os itens do Lee até muito tempo, velho. E esse cara tem duas Nico Dourada. Uau. Fudeu. O cara ia cagar uma Syndra 3 aí. Acho que é o Pelopar de Irelia aqui, velho. Esse cara tá de Bardo. Esse cara tá de Lilia. Lux, Lilia. Quer dizer, Lux, Lux. Caim, Yoni. Caim, Yoni. Meu Deus, esse cara tem... É, esse cara que é o perigo do jogo, velho. Ele bate um custo 4 ou 3 aqui que ninguém nem vê, pô. O instante de Gold que ele tem. Lee. Outra BT, não precisa, né? Eu preciso de uma Claw. Meu problema é o cara de Lux, né? Ficar misturando infinito. Não sei se eu tenho o Borro suficiente pra, tipo, não perder nenhuma, velho. Porque eu queria em 9 retro. Eu acho que eu tenho, velho. Quatro Brawler com Irelia com esse Caim aí segurando os itens. Ah, amassei esse cara. Ele falta... Falta pouca Syndra. Ele ia bater, velho. É, tipo, ele tem tanto custo 4 diferente que é difícil você trackear o que ele precisa, velho. Não, mano. Nautilus, eu acho. Não, Nautilus não é, né? N. Ele tem 4 Nautilus, 5 meninas. Tem muito item no jogo, velho. Tem muito item no jogo, velho. Aqui fui gênio. Aqui fui gênio, tá? Não sei nem o que eu tô pegando. Fui gênio, dito isso, o Caim matou um boneco e não matou a Lux aí. Vou perder. Fudeu. Faltou level roll, né? Tipo, é muita coisa, cara. Nossa, velho, na moral, foi muito hard esse round, velho. Fui duas vidas. Vai ter que sair de Irelha 2 agora, né? E aí, vai ter que sair de Irelha 2 agora, né? E aí, vai ter que sair de Irelha 2 agora, né? E aí, vai ter que sair de Irelha 2 agora, né? E aí, vai ter que sair de Irelha 2 agora, né? E aí, vai ter que sair de Irelha 2 agora, né? E aí, vai ter que sair de Irelha 2 agora, né? E aí, vai ter que sair de Irelha 2 agora, né? E aí, vai ter que sair de Irelha 2 agora, né? E aí? Cara, não é deixe-se cair aí não, velho. Puta, velho. Eu tô bem, mas tô com medo do... De ter... É, eu sabia que ele ia bater Syndra. Eu não consegui procurar Syndra no rol. Esse é meu board, level Soraka. Não brisa de morela tendo Red e Irelia, né? Mas agora foi. Ei, 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 Irelia, mata ali! Beleza, beleza! Vamos! Beleza, matou na Syndra! Beleza, pai! Matou 9 aqui. 10, né? Tá aí aqui. O Kong Blue. Acho que é o Kong Blue. PG e isso aqui. Ah, não vou vender o Cain não, velho. A não ser que eu tenha, tipo, Double Lee. Ó, tá bonito. É que o Divine é muito Broken, velho. Mas é um Kain em 2, né? Cara, tem uns Mano ali muito gigatrolha, velho. Esse cara de bardo aí. Tem que recuar o Rakan. Tem um Algo mexido nos 200 de vida também, né? Que eu ignorei ele. Tem que ver se alguém quer boneco 3. Seifador... Hum... Esse Lee 2 itens tá bem errado também, né, velho? Como meu Lee pode ter 2 itens só? Beleza, beleza! Eu acho que é level Double Lee sim, pô. Alguma coisa assim, tipo... Ou isso aqui vai pro Kong, sei lá. É que o Kong é meio esquisito como ele funciona, velho. Que eu tenho que descer divino, obrigatório divino. Mas não é Kha'Zix, eu acho. Talvez. Ah, mano, é muita coisa esse jogo, pelo amor de Deus. Trinity. Elmon. Eleven sim. Legenda você que ainda é tão leve, tá good? альная disco? A maneira son follow. Tá bom. Tchau? Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Caim fez história aqui, velho Esse Caim tá promovido, galera Não vou vender ele não, é level Kha'Zix, velho No K, pá É isso aqui, e espera Droga, droga, droga Fiquei sem bait Essa batida Não sei, velho Tipo A Mirella vai tomar tudo agora, né Só que é aquele que tá tomando ainda Ah, já foi, já foi O meu Caim tá sendo Tá, tipo, morrendo um insta Mas ainda tem um Mirella 2, Mi 2 Um milhão de boneco pra bater junto, pô Tipo O Caim é a insta, pô Ele vai lá, morre, foda-se Aí chega os verdadeiros Kha'Zix Tipo, tudo de boa Todo florescer pode ser apreciado O poder de um dragão Ei Tá bom Era duas Mirella 2, mas eu esqueci de vender o Caim Tadinho do Caim, cara Cara, eu esqueci Um dos melhores fortunos que eu já fiz, velho Sério Esse foi Masterclass